Olá, para você que acompanha o Portal Norte de Notícias, os municípios de Envira e Ipichuna, no sudoeste do Amazonas, são os únicos dos estados que ainda não tem casos registrados da Covid-19. O resultado positivo só foi possível graças a uma ação espontânea da população. Confira na reportagem de Mariana Rocha. Envira e Ipichuna, no sudoeste do Amazonas, são municípios com 20 mil habitantes cada. Por aqui, algo que chama a atenção de forma bastante positiva, é que entre as 62 cidades do estado, somente essas duas não tiveram registros da Covid-19. O motivo? Conscientização. Em Envira e Ipichuna, as ruas permanecem vazias desde o início da pandemia. E não foi apenas por determinação das prefeituras que nem precisaram decretar o lockdown. Os próprios moradores decidiram ficar em casa com medo da doença. E os comerciantes, mesmo sabendo que iriam amargar prejuízos financeiros, fecharam as portas e optaram pela saúde. Além da conscientização da população, também houve diversas medidas tomadas pelas autoridades para evitar a entrada do vírus. Máscaras feitas por costureiras da cidade foram distribuídas pela prefeitura a todos os habitantes. Barreiras sanitárias foram montadas no porto e aeroporto de Envira e Ipichuna. Todos os produtos que chegam a esses municípios passam por processo de sanitização. Não escapa nada. Até malotes de dinheiro são higienizados antes de chegarem às agências bancárias. E olha, por falar em dinheiro, o prefeito determinou que as cédulas fossem mantidas em quarentena para evitar a contaminação. Até um hotel foi alugado para abrigar leitos. E olha que nem foi necessário. O que está se cumprindo aqui é o que o decreto do governador estabeleceu como essencial e, portanto, abre. E o que não é essencial, que permanece fechado. O prefeito de Envira disse que vai reunir com representantes da saúde e comerciantes da cidade para tratar sobre o decreto governamental de reabertura parcial do comércio. Mas já afirmou que a probabilidade é de manter o isolamento na cidade. Obrigada, Mariana. Eu sou Haline Pontes, do Portal Norte de Notícias.